Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, tudo bem, tudo em paz. Vamos dar início ao nosso centro de mesa natalino? No vídeo anterior, foi no vídeo 7, nós paramos com a carreira 127. E agora, no vídeo 8, nós vamos dar continuidade com a carreira 128. Olha como já está ficando, ó. Já estamos quase no final dele. Então, aqui, pessoal, a carreira 128, eu também já trouxe a 129, tá? Mas a minha carreira 128 é essa aqui, ó. Essa aqui com o aumento, tá? Já vou explicar pra vocês o aumento. Então, vamos lá. A carreira 128, eu tive um aumento de 6 pontos altos. Pra esse aumento, eu faço um total de 9 correntinhas. E volto na quinta, sempre voltando na quinta, como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores. Então, faço 9 correntinhas, volto na quinta e vou fazendo pontos altos, até obter os meus 6 pontos altos, ó. 2, 4, 6. Esse aqui foi o meu aumento, tá, pessoal? Então, agora, vamos contar toda a pontuação com aumento. Então, aqui, ó. Começando com aumento, eu fiquei com um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Quarenta pontos altos com aumento, tá? Um total de 40 pontos altos. Depois dos 40 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. Sete pontos altos. Mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, tá, pessoal? Dezenove. Depois dos meus dezenove pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, tá, dezenove, dezenove. E concluí a minha carreira cento e vinte e oito com um quadradinho. Observe aqui onde eu parei. Me restaram aqui, ó, da carreira anterior, um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Me restou aqui. Então, eu tive essa diminuição. Olha onde parou o nosso quadradinho, ó. Parou bem aqui, tendo aqui uma sobra de oito pontos, tá, pessoal? Esse foi o fim da minha carreira cento e vinte e oito. E agora, a carreira cento e vinte e nove. A carreira cento e vinte e nove, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, ó. Treze pontos altos. Depois dos meus treze pontos altos, eu fiz dois quadradinhos, quatro pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Exatamente treze pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Depois dos treze pontos altos, aqui um quadradinho. Aqui, pessoal, depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos, ó. Dezenove pontos altos. E tive essa sobra aqui, pessoal, ó. Olha a sobra que eu tive. Terminei aqui, ó. Olha a sobra que eu tive. Vamos ver em pontos. Então, terminando aqui, ó. Vai me restar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos, tá? Doze pontos altos foi a minha diminuição. Então, eu terminei a carreira aqui, esqueci já, deixa eu contar de novo. Com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove. Então, o final da minha carreira, cento e vinte e nove, foram de dezenove pontos altos. E me restou aqui doze pontos de sobra, tá? Da carreira anterior. E agora, pessoal, carreira cento e trinta. Na carreira cento e trinta, pessoal, eu tive aqui uma diminuição de doze pontos altos, tá? Doze pontos altos. Se eu contar o primeiro, eu fico com treze. Mas vamos contar aqui pra vocês verem de onde eu iniciei. Eu não vou contar o primeiro, tá? Porque o meu primeiro fio sempre está aqui, eu não conto o primeiro. Eu conto a partir do segundo. Então, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Em cima do décimo segundo aqui, ó. Em cima do doze, eu subi aqui com três correntinhas, tá, pessoal? E aqui eu iniciei minha carreira cento e trinta. Então, vamos lá. Fiz aqui minha diminuição por doze pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um quadradinho. Olha aí como ficou. Essa é a nossa diminuição. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui sete pontos altos e mais um quadradinho. E depois do quadradinho, eu concluí a minha carreira 130 com dois, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Observe que aqui no final, eu não tive aumento e nem diminuição, ó. Termino rente com a carreira 129. Então, o final foram de dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Ok, pessoal? E agora, nós vamos pra carreira 131. Na carreira 131, pessoal, eu tive um aumento de três pontos altos, tá? Pra esse aumento aqui, seis correntinhas, sempre voltando na quinta. Então, aqui está, os meus três pontos de aumento. Então, com o aumento, eu totalizei dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui novamente e um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui também e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos, tá, pessoal? Dezenove pontos altos e um quadradinho. E depois do meu quadradinho, eu concluí a minha carreira 131 com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. E observe que aqui no final da carreira, eu tive uma diminuição de três pontos. Me restou aqui três pontos da carreira anterior. Então, aqui eu tive três pontos de sobra, tá, pessoal? Terminando com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e três pontos de sobra. E agora, a carreira 132. Na carreira 132, pessoal, eu tive um aumento de três pontos, tá? Aqui, ó, três pontos altos, ó, esse foi o meu aumento. Então, com o aumento de três pontos altos, eu fiquei com um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu tive aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, quatorze, dezesseis pontos altos também. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também e um quadradinho. E concluí minha carreira 132 com dois, dois, quatro, seis, sete pontos altos. Aqui no final, eu não tive aumento e nem diminuição. Terminou rente com a carreira anterior. Então, finalizei aqui com sete pontos altos. E agora, a carreira 133. A carreira 133, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos meus quatro pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, deixa eu voltar aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. E depois dos dezesseis pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. E dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e um quadradinho aqui. Depois do meu quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira cento e trinta e quatro. A carreira cento e trinta e quatro, pessoal, eu tive um aumento de três pontos altos, ó. Três pontos altos aqui. Então, com o aumento de três pontos altos, eu fiquei com um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, tá? Depois dos dezesseis pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho. Quatro pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e um pontos altos aqui, tá, pessoal? Trinta e um. Depois dos trinta e um pontos altos, um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu concluí a minha carreira. Cento e trinta e quatro com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Sendo que desses vinte e cinco pontos altos, três foi um aumento, ó. Aqui os três do meu aumento. Ok, pessoal? Então, fiquei aqui com um total de vinte e cinco pontos altos com os três pontos de aumento. Então, eu tive três pontos de aumento no início e também três pontos altos no final da carreira. E agora, nós vamos pra carreira cento e trinta e cinco. Na carreira cento e trinta e cinco, eu não vou ter aumento e nem diminuição, tá, pessoal? Eu vou precisar aqui de vinte e dois pontos altos. Só que antes, eu vou ter que fazer um trabalhadinho aqui em cima. Então, eu só fiz sete pontos altos por enquanto. Então, eu já fiz aqui, subi com as três correntinhas. Podem observar que eu não tive aumento e nem diminuição. E fiz aqui sete pontos altos, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui com vocês, pra que não tenham dúvidas, né? E depois, não consigam terminar o trabalho, já que a gente tá tão no finalzinho. Apesar que eu já fiz esse trabalho com vocês, porque essa pontuação que eu estou fazendo agora, eu já fiz nos vídeos anteriores, no início, né, do trabalho. Mas eu vou fazer com vocês até o fim. Então, vamos lá, pessoal. Virei aqui o meu trabalho, vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer aqui um total de dez pontos altos. Sendo que três pontos altos vai ser o meu aumento de final de carreira. Pronto, pessoal. Já fiz aqui o meu detalhezinho, ó. Então, fizemos aqui, né, na carreira 135. Eu iniciei aqui com sete pontos altos, né? Aí, eu parei, eu virei o trabalho. E subi aqui, ó, com três correntinhas. E fiz um total de dez pontos altos. Sendo que três, desses dez pontos altos, três é um aumento, ó. Olha, aqui está o meu aumento, ó. Meu aumento de final de carreira. Aquele que a gente fica com fio aqui embaixo. E vem trabalhando com pontos baixíssimos até chegar aqui em cima. Eu já fiz diversos aqui com vocês. Então, aqui está o meu detalhezinho de dez pontos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Pronto, pessoal. Virei. É que o meu trabalho já tá grandinho. E aqui onde eu gravo, ele é um lugar bem apertadinho. Então, eu tive que pausar o vídeo pra poder virar. Virei, ó. Então, agora eu vou fazer caminhadinhas com pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui, ó, por todos os dez pontos altos. Ó, por todos, com pontos baixíssimos. Vou fazer aqui por todos, ó. Até chegar aqui, ó. Vou descer aqui, pessoal, ó. Aqui onde eu subi as três correntinhas. Vou descer aqui, ó, com pontos baixíssimos também nas correntinhas. E vou parar aqui, ó. Aqui. Tá? Aqui eu paro com os pontos baixíssimos e dou continuidade. A minha carreira 135. Então, eu vou fazer a minha caminhadinha e já retorno. Pronto, pessoal. Fiz aqui a minha caminhadinha, ó. Estávamos aqui, né? Então, eu fiz... Deixa eu pôr direitinho pra vocês verem. Então, eu fiz aqui a minha caminhadinha com pontos baixíssimos, ó. Desci aqui pelas correntinhas e parei aqui onde eu falei pra vocês. No pezinho aqui desse ponto alto e no topo desse, né? E agora eu continuo a minha pontuação. Tínhamos feito apenas sete pontos. Falei pra vocês que eu ia precisar de 22. Então, agora eu vou continuar. Eu só fiz sete porque eu tinha que subir aqui pra fazer esse detalhezinho. Pra não ter que cortar fio e voltar depois. Então, aqui eu continuo. Eu laço meu fio e venho aqui no próximo ponto alto e vou dar sequência e venho a pontuação. Eu tinha sete, agora eu tenho oito. Tenho nove. Dez. E vou fazer mais doze até conseguir os meus 22 pontos altos. Eu vou fazer toda a carreira 135 e volto mostrando toda a pontuação pra vocês. Então, vamos lá pra carreira 135, pessoal. Então, a carreira 135 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui um total de 22 pontos altos. Antes fizemos esse detalhezinho de cima aqui, ó. Né? Que eu fiz junto com vocês. Então, fiquei aqui com esses 22 pontos altos. E depois dos 22 pontos altos, dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, pessoal. Dezesseis. Depois dos dezesseis pontos altos, um quadradinho. E dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui sete pontos altos. Dois quadradinhos. E concluí minha carreira 135 com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição. E agora, carreira 136. E agora, carreira 136, pessoal. Mas antes de passar a pontuação, quero mostrar pra vocês que eu iniciei o terceiro rolo de fio One, tá? O terceiro novelo. Eu já tinha ele começado, tá mais da metade, então, vou aproveitar ele. Ele também é do mesmo lado que a gente estava usando. Então, dois não foram suficientes. Eu achei que seriam, mas não foram. Então, vamos lá, pessoal, pra carreira 136. Na carreira 136, eu tive um aumento de três pontos altos, ó. Então, totalizando com o aumento, eu fiquei com dois, quatro, seis, sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui, tá? Dezesseis. E depois dos dezesseis pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos e concluí a minha carreira 136 com um quadradinho. Ó, observem, eu parei aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho aqui na carreira anterior dois quadradinhos. Eu terminei aqui, ó, em cima do primeiro aqui, tá? Então, me restou aqui o quadradinho. E esses pontos altos, que foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Então, a minha sobra foi de um quadradinho e de quinze pontos altos, tá, pessoal? Parei aqui, ó, olha, observem aí onde eu parei. E agora, nós vamos pra carreira 137. Na carreira 137, eu tive aqui, eu não tive nada, pessoal. Eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho, tá? Esse foi o início da carreira 137, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. E um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e mais um quadradinho. Quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, pessoal, eu fiz aqui um total, deixa eu ver se dá pra eu mostrar pra vocês, com cuidado. Aqui, ó, eu fiz aqui, depois do quadradinho, eu fiz aqui um total, ó, de cinquenta e dois pontos altos. Sendo que, desses cinquenta e dois, três pontos altos foi um aumento, tá? Então, fiz quarenta e nove pontos altos até aqui a pontuação e três de aumento. Então, terminei a carreira 137 com cinquenta e dois pontos altos. Não esqueçam de fazer o aumento. E agora, carreira 138. A carreira 138, pessoal, tem um detalhezinho que eu vou ter que fazer com vocês. Então, eu só fiz 28 pontos altos, porque a gente vai fazer um detalhe aqui em cima dessa pontuação aqui, tá? Então, ó, eu iniciei ela com seis pontos altos de aumento. Pra fazer esses seis pontos altos, nove correntinhas e sempre voltando na quinta. Então, eu fiz aqui, ó, dois, quatro, seis, foi o meu aumento. Então, vamos contar o total. Seis, sete, oito, nove, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá? Eu fiz aqui um total de vinte e oito pontos altos e parei aqui. Depois, eu volto com a minha pontuação. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Pronto, pessoal, virei aqui o meu trabalho, ó. E vou fazer aqui, eu vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o meu fio e vou fazer aqui um total de dezenove pontos altos. Dois, três. Vou fazer um total aqui de dezenove e já retorno. Pronto, pessoal, subi aqui com as três correntinhas, ó, e fiz um total de dezenove pontos altos. Me restou aqui, eu parei com os dezenove pontos altos aqui. Me restou aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos da carreira de baixo, tá? Nove pontos altos. Da carreira de baixo, não, né? A carreira cento e trinta e oito é que estamos trabalhando em cima dela. Agora, deixa eu virar aqui novamente. Cada vez que eu vou virar meu trabalho, é uma confusão, porque eu tô bem apertada aqui. Agora, pessoal, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, tá? Por todos os dezenove pontos altos que eu fiz, porque eu vou ter que dar continuidade lá com a carreira vinte e oito, ó. Pontos, é, vinte e oito, não. Cento e trinta e oito, ó, com pontos baixíssimos por todos os meus dezenove pontos, todos. Aí, eu vou explicar pra vocês aqui. Então, depois que eu caminhar por todos os dezenove pontos altos, eu vou descer aqui, ó, subir aqui com três correntinhas, eu vou descer aqui nas três correntinhas também com ponto baixíssimo, até parar aqui, ó, pessoal, aqui. Paro aqui e volto com vocês pra gente continuar a carreira, tá? A carreira cento e trinta e oito, que também eu vou ter que fazer aqui mais sete pontos, mas também vai ter uma diferencinha aqui. Pronto, pessoal, estávamos com fio aqui, ó, aqui. Fiz toda a caminhadinha, desci aqui, ó, pelas três correntinhas que eu subi, parei aqui no pezinho do ponto alto, onde eu falei pra vocês que ia parar. Então, agora, aqui eu tenho vinte e oito pontos altos. Eu vou fazer mais um pouco, vou fazer mais uma pontuação, até eu completar os trinta e quatro, que eu preciso aqui de trinta e quatro pontos altos. Então, aqui, ó, estou parada aqui, eu laço o meu fio e vou continuar, ó. Tenho vinte e oito, agora tenho vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. E o meu trigésimo quarto, o meu trinta e quatro, vai ser três correntinhas. Porque eu também vou ter que fazer uma caminhadinha com pontos baixíssimos aqui. Faço aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Ela vai me fazer a vez de um ponto alto, ela vai me substituir, essas três correntinhas, vai me substituir um ponto alto. Então, vou ficar aqui com um total de trinta e quatro, tá? Então, aqui, ó, fecho no próximo ponto de base seguinte com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com trinta e quatro pontos altos, ó. Essas três correntinhas me substituíam um ponto alto. Então, não vai faltar pontuação, fiquei com trinta e quatro. Agora, eu vou ver por quantos pontos nós vamos caminhar pra dar sequência com a nossa carreira. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu começar aqui, ó, vamos do início, né? Fizemos aqui um total de trinta e quatro pontos altos, né? Com o aumento, ó, fiz o aumento de seis pontos, fiz vinte e oito pontos com vocês até aqui, depois voltei fazendo os dezenove pontos em cima, aqui, dessa pontuação. Desci com pontos baixíssimos, caminhei até aqui, fechei aqui com três correntinhas, que ela me substituir um ponto alto. Então, fiquei com um total aqui de trinta e quatro pontos altos, tá? Essa é a carreira 138. Aí, eu parei aqui com vocês. Então, aqui, depois que eu fiz aqui as três correntinhas e fechei com ponto baixíssimo, eu fiz uma caminhadinha por um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de base, pessoal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Por cinco pontos, ó, porque no sexto eu já iniciei a pontuação. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, ó, as minhas três correntinhas. Depois, eu caminhei por um, dois, três, quatro, cinco, em cima do sexto ponto eu subi com três correntinhas. E aqui, eu fiz um total de, com as três correntinhas, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Depois dos dezesseis pontos altos, eu fiz um quadradinho, sete pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui e dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. E concluí a minha carreira cento e trinta e oito com um quadradinho aqui no final, sem aumento e sem diminuição. Terminou reta com a carreira cento e trinta e sete. Ok, pessoal? Aqui está o final da nossa carreira cento e trinta e oito. Espero que vocês tenham entendido direitinho aqui, tá? Aqui eu expliquei da minha maneira, né? Eu acho que expliquei certo pra vocês tentarem fazer. Mas eu já fiz também nos vídeos anteriores, ok, pessoal? Bom, então, agora nós vamos pra carreira cento e trinta e nove. A carreira cento e trinta e nove, pessoal, eu vou dar início com vocês, tá? Só pra explicar aqui, ó, que ela não teve aumento e nem diminuição. Eu subi aqui com três correntinhas, ó. Aqui eu fiz um total de sete pontos altos. Na verdade, eu vou precisar aqui de dez. Mas eu tenho um detalhezinho aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou só dar uma viradinha, porque ele tá grande e tá difícil de virar. De virar inteiro. Eu vou trabalhar só aqui em cima. Então, aqui, pessoal, eu vou subir com três correntinhas. E vou fazer aqui mais sete pontos altos, tá? Já fiz um aqui, né? Que as três correntinhas valem um ponto alto. Vou fazer aqui mais seis, totalizando sete. Pronto, pessoal. Fiz aqui os meus sete pontos altos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês do lado certo. Aqui, ó. Subi com três correntinhas e fiz aqui um total de sete pontos altos, tá? Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer um aumento de três pontos. O meu aumento... Pra esse aumento, eu faço seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto sempre na quinta correntinha. Faço aqui um ponto alto. Opa, é um ponto alto, né? Não é um ponto baixo. Esqueci de dar minha laçadinha, ó. Venho aqui e faço um ponto alto. Depois, no próximo ponto da correntinha, eu faço mais um ponto alto. Tenho três. Aqui está o meu aumento. O meu aumento já está pronto. Mas eu preciso continuar a minha pontuação. Agora, eu tenho quatro. Eu vou fazer aqui, pessoal, um total. Deixa eu ver aqui. De sete pontos altos. Então, eu tenho quatro. Cinco. O meu sexto ponto. Então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, o meu sétimo. O meu sétimo ponto vai ser as minhas três correntinhas. Porque eu vou ter que fazer uma caminhadinha com pontos baixíssimos. Então, eu faço aqui as três correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui no ponto alto que eu iria fazer o próximo ponto alto. E fecho com ponto baixíssimo, ó. Então, as minhas três correntinhas me fez a vez de um ponto alto. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer uma caminhadinha. Vamos voltar pra continuar a carreira. Eu vou fazer uma caminhadinha, pessoal, aqui, ó. Desço aqui as três correntinhas até aqui. Aqui eu paro e volto com vocês. Pronto, pessoal. Fiz aqui a minha caminhadinha, ó. Caminhei aqui, ó. Com pontos baixíssimos. Desci aqui, ó. E parei aqui. Onde eu falei pra vocês aqui no pezinho do ponto alto. Agora, eu vou fazer o restante da minha pontuação. Como eu disse pra vocês, eu preciso de dez. Eu fiz apenas sete pra gente fazer aqui, né? Fazer um trabalhadinho em cima. Então, eu já fiz sete, vou fazer mais três. Então, sete. Agora, o meu oitavo. Nove. E o meu décimo será as três correntinhas também. Porque também precisamos fazer aqui uma caminhadinha com pontos baixíssimos. Ó. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Então, essas três correntinhas, ela me fez a vez do ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Vou fazer uma caminhadinha com pontos baixíssimos até aqui. É até aqui. Depois, eu volto com vocês. Então, a carreira cento e trinta e nove, pessoal, ela iniciou aqui, ó. Então, fiz aqui com vocês, né? Ó. Fiz aqui os dez pontos altos. Subi aqui com três correntinhas. Observe que eu não tive aumento nem diminuição. Fizemos aqui o detalhezinho. Depois, eu fiz a minha caminhadinha aqui, pessoal, por oito pontos, tá? Aqui, ó. Eu fechei aqui as minhas três correntinhas, né? Que equivale ao meu ponto alto. Então, eu caminhei por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em cima do nono ponto aqui, eu subi as minhas cinco correntinhas pra fazer um quadradinho. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o início da carreira cento e trinta e nove é aqui e ela continua aqui. Então, na continuação, é um quadradinho. Então, observe que é um quadradinho em cima do primeiro quadradinho da carreira anterior. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e mais um quadradinho. E finalizei ela, a carreira cento e trinta e nove, com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, tá? Parei aqui, ó. Bem aqui. Ó, observe. E agora, nós vamos fazer a carreira cento e quarenta. A carreira cento e quarenta, pessoal, eu também tenho um detalhezinho, tá? Eu preciso aqui de treze pontos altos, mas eu fiz só sete, porque eu tenho que trabalhar aqui em cima. Então, eu fiz aqui um aumento, ó. Então, a carreira cento e quarenta, eu iniciei com aumento de três pontos altos, ó. Fiz aqui três pontos altos e fiz mais quatro em cima da pontuação, totalizando sete. Agora, eu viro o meu trabalho, vou subir aqui com três correntinhas e aqui em cima eu vou fazer mais sete pontos altos. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, sete pontos altos. Subi aqui com três correntinhas, né, que equivale um ponto alto e fiz mais seis pontos altos aqui, totalizando sete. Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente e aqui eu vou fazer uma caminhadinha com pontos baixíssimos, ó. Vou caminhar por todos os meus pontos altos aqui, vou caminhar aqui, ó, na minha correntinha, que eu tenho três aqui, eu vou caminhar aqui também com pontos baixíssimos até aqui. Tá, pessoal? E aqui eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai continuar. Pronto, pessoal, já fiz a minha caminhadinha, estávamos aqui, ó, desci aqui, ó, parei aqui no topo do ponto que eu falei pra vocês onde vamos continuar, ó. Então, aqui eu fiz sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou fazer mais seis, sete, agora o meu oitavo, o meu nono. Dez, onze, doze, e meu décimo terceiro será também as minhas correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no pezinho aqui, ó, do ponto alto, que eu ia fazer o ponto alto, e fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Vou fazer aqui uma caminhadinha, vou ver o quanto de caminhadinha que eu vou ter que fazer e volto mostrando pra vocês. Pessoal, vou fazer a caminhadinha aqui, ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, com as minhas três correntinhas, que faz a vez do meu ponto alto. Eu vou caminhar aqui, ó, por esses três pontos altos, aqui são dois, porque são duas correntinhas, e vou parar aqui. Então, vou caminhar por um, dois, três, quatro, cinco. Em cima do meu sexto ponto, eu paro e vou subir aqui com três correntinhas, e vou dar continuidade à minha pontuação, tá? Essa é minha carreira 140, a continuação dela. Então, aqui está, pessoal. Então, fiz aqui a minha caminhadinha, ó, pelos três pontos altos, pelas duas correntinhas, e aqui eu subi com três correntinhas. Então, aqui com as três correntinhas, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, tá? Essa é a continuação da carreira 140. Depois dos treze pontos altos, eu fiz um quadradinho, e depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Ó, parei aqui em cima do quadradinho. Agora, serão carreiras bem curtinhas, tá? Porque a gente já está finalizando o trabalho, mas eu vou pontuar pra gente não se perder. Então, agora nós vamos pra carreira 141. A carreira 141 foi só isso aqui, pessoal, ó. Só isso aqui. Eu não tive aumento e nem diminuição, tá? Eu subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um quadradinho, e dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição, ó. A terminou reta aqui, onde subimos com as três correntinhas. Ó. Essa foi a carreira 141, e agora nós vamos pra carreira 142. A carreira 142, eu fiz uma diminuição de três pontos aqui, ó. Eu caminhei com pontos baixíssimos por três pontos de base, subi aqui com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, tá, pessoal? Treze pontos altos. Depois eu fiz aqui um quadradinho e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também. Terminou reta aqui, ó. Aqui eu não tive aumento e nem diminuição, tive diminuição só no início dela. E agora a carreira 143. A carreira 143, eu fiz aqui uma diminuição de três pontos, ó. Diminuí aqui por três pontos de base, caminhei com pontos baixíssimos por três pontos de base, subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, tá? Aqui eu não tive aumento e nem diminuição. Esse foi, essa foi a nossa carreira 143, ó, bem curtinha. E agora a carreira 144. A carreira 144, eu tive aqui uma diminuição de três pontos, tá? Caminhei com pontos baixíssimos por três pontos de base, subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. E concluí com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Aqui eu não tive diminuição nem aumento, tá? Terminou reta com a carreira anterior, ó. Essa é a carreira 144. É só isso aqui. E agora, 145. Na carreira 145, eu fiz uma diminuição de três pontos aqui, ó. Caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos, ó. Aqui no final, ela terminou reta com a carreira anterior. Só no início que eu tive a diminuição de três pontos de base. E agora, carreira 146. Pronto, pessoal. A carreira 146, eu fiz uma caminhadinha por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Agora, a carreira 147, que eu acho que nem dá pra gente enumerar, porque aqui só tem sete pontos altos. Mas vamos numerar ela como carreira 147. Eu vou fazer aqui uma caminhadinha por três pontos de base com pontos baixíssimos. Vou subir aqui com três correntinhas e vou fazer sete pontos altos. Pronto, pessoal. Fiz aqui, ó, a minha caminhadinha por três pontos de base, subi com três correntinhas e fiz aqui sete pontos altos, ó. Tive uma diminuição no início e no final da carreira aqui, ó. Tá? Fiquei com apenas sete pontos altos. Três pontos de sobra no início e três pontos de sobra no final. E agora, nós vamos fazer o último detalhezinho de cima. Deixa eu ver aqui no gráfico. Pronto, meu detalhezinho de cima, eu subi aqui com três correntinhas, ó, subi reta, não tive diminuição. Fiz aqui um total de quatro pontos altos. Agora, eu viro o trabalho aqui. Vou subir com três correntinhas novamente. Quem quiser, pode fazer apenas com quatro pontos altos, não precisa fazer mais uma carreira. Eu fiz no início, então, eu vou fazer no final. No início da carreira, vocês lembram que eu fiz duas carreirinhas com quatro pontos altos. Então, no final tem que ser igual, tá? Então, subo aqui com três correntinhas, faço aqui meus quatro pontos altos e corto o meu fio. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó. Subi com três correntinhas e fiz mais três pontos altos, porque as minhas três correntinhas valem um ponto alto. Então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Aqui eu já cortei o meu fio, faço aqui a minha correntinha e travo o meu fio. Então, está pronto aqui o nosso trabalho, tá? Concluímos. Um total de, vamos pôr aí, 147 carreiras, né? Que as últimas carreiras foram bem curtinhas. E agora, pessoal, eu vou passar o meu trabalho, tá? Vou passar ele, bonitinho. Vou medir tanto na largura como no comprimento. Depois eu volto mostrando pra vocês ele prontinho, tá? Só sei que ele ficou bem lindo esse trabalho. Pra quem já fez o caminho natalino, né? Que ele é grande, ele tem aproximadamente dois metros. Agora, tem o centro de mesa pra acompanhar. Então, eu vou passar o ferro, vou deixar ele bem bonitinho. Já trago e já volto mostrando pra vocês a medida, tá? O material foram dois rolos e um pouquinho de linha Anne, né? Não chegou nem dois rolos e meio. Mas, como não temos como comprar fracionado, teremos que comprar três rolos. Ou por ser branco, que não precisa ser precisamente o mesmo lote, pode ser dois rolos de 500 metros e um de 250. Então, já volto mostrando pra vocês o trabalho finalizado. Prontinho, pessoal. Aqui está o nosso trabalho pronto, ó. Ó, como ficou lindo o nosso trabalho, ó. Agora, temos duas opções, né? O caminho de mesa e o centro de mesa. Pra quem tem uma mesa menor, o centro de mesa é o ideal. Ele ficou medido 1,20m de comprimento por 68 de largura. Aí, pessoal, ó como ficou lindo o nosso trabalho. Foi difícil fazer, eu confesso, porque o gráfico não me ajudou. Eu tive que seguir o outro gráfico. Não foi fácil acertar a pontuação. Mas, graças a Deus, ó. Ele me capacitou e aqui está pronto o nosso caminho de mesa, ó. Ele está aqui na minha mesa. Olha que lindo que ficou, pessoal. Maravilhoso o nosso trabalho. Bom, meus amores, ficamos por aqui, então, com mais um trabalho concluído. Assim que possível, eu volto pra trazer mais um trabalho pra vocês, tá? Não sei quando agora, tá? Porque vocês sabem da minha correria. Mas, assim que possível, eu trago um trabalho, sim. Tiro um tempinho e faço um trabalho pra vocês. Obrigado pela paciência, por me esperarem, tá? Que, às vezes, eu demorei pra colocar o próximo vídeo. Mas, eu agradeço de coração a paciência de vocês. Então, até o próximo trabalho, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.